Queimei os céus da boca Enquanto aeromotores nos sobrevoam Mordi a língua, mas tá tudo bem Tudo bem Tudo tá Olhei pros céus azuis Enquanto automotores nos ultrapassam Me diz a língua que falar de amor Lê, lê, lê Vou usar esse calor pra meu favor Vou usar esse calor Vou usar esse calor Vou usar esse calor Queimei os céus da boca Enquanto aeromotores nos sobrevoam Mordi a língua, mas tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Vou usar esse calor pra meu favor Vou usar esse calor 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 comfortable Veja o calor Vou usar esse calor Vou usar esse calor a meu favor Vou usar esse calor Vou usar esse calor a meu favor Vou usar esse calor Vou usar esse calor